Esse grande prêmio do Saki foi uma das melhores corridas desse ano, se é que não foi a melhor. Disputadíssima, cheia de reviravoltas e com o resultado que fez justiça a Sérgio Pérez, um piloto que vem enfrentando desilusões uma atrás da outra. Lá de cima do pódio, ele provavelmente pensou em tudo o que tem acontecido. Pensou nas 189 corridas que fez antes de alcançar sua primeira vitória na Fórmula 1, nas duas corridas que teve de ficar de fora desse ano por causa da Covid-19. E deve ter lembrado que daqui a uma semana vai fazer sua última corrida pela Racing Point, a equipe que ele ajudou a salvar da falência. Com certeza, isso também foi lembrado pelo bilionário Lawrence Stroll, que só se tornou o dono da Racing Point por causa do processo que Pérez abriu contra Vijay Malia, proprietário da equipe, quando ela ainda se chamava Forcíntia. Stroll estava no meio do pessoal que aplaudia Pérez embaixo do pódio. Constrangido, ele mal sorria. Sabia que naquele momento todo mundo questionava sua decisão de manter o filho Lance em detrimento de Pérez para abrir vaga para a chegada de Sebastian Vettel no ano que vem. O pior é que Pérez tinha vencido depois de fechar a primeira volta em último. Ele havia sobrevivido a um ataque precipitado de Charles Leclerc, que tinha também eliminado Max Verstappen de uma corrida em que o piloto da Red Bull tinha possibilidade até de vencer. Leclerc tinha batido na roda traseira direita de Pérez, tinha quebrado a suspensão e abandonou a corrida ali mesmo, na curva 4. Mais tarde, acabou punido com a perda de três posições no grid da próxima corrida e dois pontos na carteira. Pior para o Verstappen, que saiu da pista na tentativa de evasão, bateu na barreira de pneus e também ficou por ali. Pérez foi o único que se salvou. Parou para trocar pneus e acabou vencendo. Por isso, havia um sentimento geral de felicidade no pódio. Ao lado dele estava o francês Esteban Ocon, que também foi demitido da equipe para abrir vaga para Lance Stroll quando ela foi comprada pelo pai Lawrence. Lance Stroll, por sinal, também estava naquele pódio. Ele tinha sido o terceiro, atrás de Ocon e Pérez, os dois pilotos que saíram da equipe para ele ficar. Era um pódio cheio de ironias e contradições. A exemplo da corrida que tinha acabado fazia pouco tempo. Do outro lado do paddock, o centro das atenções era outra equipe, a Mercedes, que por ironia tem ligações muito próximas com a Racing Point, já que os carros cor-de-rosa são cópias carbono das Mercedes de 2019. Só que na Mercedes não havia alegria, só tristeza e embaraço. O que era para ser uma vitória consagradora para o recém-chagrado George Russell havia se transformado em uma derrota retumbante. A equipe, que venceu sete campeonatos seguidos, tinha jogado fora uma vitória que colocaria Russell no mesmo patamar de Max Verstappen. Quem não se lembra, Verstappen venceu a sua primeira corrida pela Red Bull depois de ser promovido da Toro Rosso, isso em 2016, lá em Barcelona. Russell tinha similaridades com essa situação. Ele também vinha de uma equipe fraca, a Williams, e fez tudo com perfeição. Fez o segundo melhor tempo no Qualify, largou o melhor que o companheiro Valtteri Bottas, consolidou a liderança com coragem e precisão na entrada da curva 1, fez voltas perfeitas de entrada e saída dos boxe nas trocas de pneus e manteve Bottas sempre à distância segura. Ele só não conseguiu superar o erro da equipe, que chamou seus dois pilotos para uma troca de pneus desnecessária. Russell e Bottas tinham passado para os pneus duros nas voltas 45 e 49, e o plano naquela hora era ir até o fim da corrida com eles. Não muito depois, na volta 59, o estreante Jack Aitken rodou e provocou a entrada do carro de segurança. Russell liderava, seguido por Bottas. O terceiro era a Sanz, que estava com pneus médios de sete voltas, mas ele só ameaçaria os dois da Mercedes se alguma coisa desse errado. Mesmo assim, a Mercedes chamou seus pilotos para trocar os pneus duros pelos médios. Não era necessário. Eles tinham pouco mais de 12 voltas e aguentariam as 26 que faltavam para a bandeirada, na volta 88. Ocon chegou a dar 46 voltas com os pneus duros. Para os carros da Mercedes, seriam 38 no total. Aí se deu o erro que acabou com a chance de Russell vencer sua primeira corrida, com Bottas fazendo a dobradinha. Os dois pilotos foram chamados na mesma volta, uma operação que já tinha dado certo outras vezes, mas é sempre passível de erros. Ao entrar nos box, Russell falou no rádio ao mesmo tempo que seu engenheiro passava as orientações sobre os pneus, e os mecânicos acabaram nos escutando. O resultado foi que os pneus dianteiros de Bottas foram parar no carro de Russell, e isso só foi notado quando foram trocar os pneus de Bottas. Naquela altura, Russell já estava na pista, e o finlandês foi mandado de volta com os mesmos pneus que estavam usando antes. A troca dele não foi feita. Para piorar, era necessário chamar Russell de volta para corrigir o erro. Mesmo assim, nem tudo estava perdido. Se Bottas perdia uma posição atrás da outra porque seus pneus já estavam acabados, Russell voava na pista. Na volta 77, ele já estava a dois segundos e três décimos de péres, que tinha herdado a liderança. A vitória parecia garantida, mas ela nunca chegou. Desde a sexta-feira, os carros vinham sofrendo com o degrau que existe entre o fim da zebra e a área de escape. Pode ter sido essa a razão, ou então o esforço a que essa pista submete o pneu traseiro esquerdo, que causou o furo do pneu de Russell, que entrou nos boxe pela quarta vez na volta 78. Nas dez voltas restantes, Russell passou de décimo quarto para nono, fez a melhor volta da corrida e foi eleito o piloto do dia na votação da internet. Mas isso era muito pouco para quem podia ter vencido a corrida e não conseguiu mais do que receber a bandeirada atrás de Bottas, a quem ele tinha superado duas vezes. Além a tudo isso, Pérez cruzou em primeiro, seguido por Ocon, que fez uma só troca de pneus e conseguiu superar Daniel Ricciardo, seu companheiro na equipe Renault, pela primeira vez no ano. Stroll, o terceiro, também só fez uma troca, o que deixa ainda mais claro o erro da Mercedes ao chamar seus carros para aquela troca fatídica e desnecessária. Sancho foi o quarto, seguido por Ricciardo e Alex Salmon, que mesmo chegando em sexto, depois de largar em décimo terceiro, continua ameaçado de desemprego em 2021. Sua permanência na Red Bull depende da escolha entre ele e Pérez. Daniel Kiviet foi o sétimo numa corrida que deve ter sido a sua penúltima na Fórmula 1. A troca dele pelo japonês Yuki Tsunoda é uma das condições da Honda para permitir que a Red Bull produza seus motores a partir de 2022. Bottas ainda conseguiu o oitavo lugar, seguido por Russell, resultado magro para quem deveria ter ficado nos dois degraus mais altos do pódio. Mas o resultado final não diminui o impacto dessa primeira corrida de Russell na Mercedes. Mesmo que o chefão Toto Wolff negue, é claro que o Russell se consolidou como candidato a piloto titular da equipe, o mais tardar em 2022. A pergunta é no lugar de quem. Não é do estilo da Mercedes virar as costas a seus pilotos ou a qualquer funcionário. Por isso, não se acredita que o contrato de Bottas para 2021 seja rasgado. Menos ainda que se pense em trocar Lewis Hamilton por seja lá quem for. Mas também não dá para fechar os olhos para a atuação madura, sem defeitos de Russell. Ele mostrou que já é um piloto pronto para ser titular em qualquer equipe. E a Mercedes sabe que precisa arranjar uma vaga para ele ou vai perdê-lo. No próximo fim de semana, a Fórmula 1 fecha o ano com o grande prêmio de Abu Dhabi. Ainda não se sabe se Hamilton vai ser liberado para correr. Mas por via das dúvidas, Russell já disse que quer repetir a experiência. Seria ótimo para a Mercedes poder ver como Bottas e Russell vão atuar juntos em uma segunda oportunidade. Dessa vez, em uma pista mais convencional do que o circuito externo de Sakhir. Pelo sim, pelo não, Total Wolf foi visto conversando com a cúpula da Williams na noite desse domingo. Ele tem que tomar uma decisão sobre o futuro de Russell. E sabe que, dessa vez, qualquer erro pode ter consequências desastrosas. Vai ser uma semana cheia de movimentações nos bastidores. Eu guardei o final para falar do Pedro Fittipaldi. Ele fez uma corrida digna, dentro do que podia e do que se pediu a ele. Largou na última colocação, por lá ficou, teve algumas disputas com o outro novato, o Jack Aitken, às vezes andou na frente, acabou atrás. Foi o décimo sétimo, mas era exatamente isso que ele poderia fazer andando pela pior equipe da Fórmula 1 atual. Ele estava inativo, longe das pistas, desde o dia 23 de fevereiro, quando fez a última corrida pela Fórmula 3 da Ásia. Carro da Fórmula 1, ele não guiava desde o ano passado. O desse ano, ele só foi conhecer na sexta-feira. Não rodou, não bateu, levou o carro para casa. E agora está garantido na corrida de Abu Dhabi. Já vai chegar lá com um pouco mais de experiência. Mas isso não deve mudar o cenário. O carro realmente não permite grandes expectativas. Por hoje é isso. Eu me despeço, lembrando que tem live nessa segunda-feira, a partir das oito e meia da noite, aqui mesmo no YouTube. É a hora de ver quem fez mais pontos no Bolão do Lito. Espero vocês lá. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.